Boa parte de Jeová Gerê, ele abre perpétuo, bora dar essa conferida. Ih, meu baixo! Toma ele, frase do baixo. Que isso, hein? O sino está sendo plantado em todo lugar, né? Boa parte. O sino está sendo plantado em todo lugar, né? Bom, estamos aqui. Eu acho muito maneiro que ele as vezes não toca como um cruzando. Ele usa a direita pra bater na caixa. Dá muita versatilidade tocando esse jeito. O que é isso? Direção demais da... O que é isso, hein? E baleira. Que é isso, mano? Que é isso? Alá, surf. Até o baixista continue, né? Que é isso, mano? Eu a encontrei bem mais precinho. Eu a encontrei na mão Eu encontrei... O 당시 eu não consigo razão Eu a encontrei... Aquelas notas fantasmas, haha! Ficou maneirinho! Tava falando com o técnico de som ali, ó! Ou apoio! Essas quebradas de tempo assim que deixa bem mais bonito! Estão ali! Meu vento forte! Ficou maneirinho! 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 É isso! Rapaziada! Esse foi o nosso vídeo de hoje! Espero muito que você tenha gostado! Se você gostou, deixa seu likezão, se inscreve no canal porque isso me ajuda bastante! Nosso vídeo infelizmente vai ficando por aqui! Mais um abraço! Fique com Deus! e até os próximos vídeos. Valeu!